Uau, já está burro? Ei, Doc, parece que é hora de Na verdade, eu estou com vontade de Eu entendo, esse jogo é muito divertido, mas Muito importante Muito importante? Mas se é só do Você sabe o que acontece quando você dorme? Você relaxa, cresce, assimila o que aprendeu durante o Sério? Pensei que eu sou Maldem! Além disso, ter uma boa noite de É ótimo para que Parar para um sorvete Então? Eu era de Puxa! 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 Puxa!